No último sábado, dia 28, o Departamento de Saúde finalizou com um grande evento a Campanha Mundial de Conscientização Outubro Rosa. Várias atividades foram oferecidas para as mulheres presentes. Também foi realizada uma palestra com o Dr. Tales sobre cuidados, fatores de risco e conscientização da doença. A enfermeira Sidneia Tavares comentou da importância da campanha que foi realizada durante todo o mês. A gente está proporcionando esse encontro hoje, o último encontro. É o momento ideal para as mulheres se aproximando, para a gente continuar ganhando espaço. Esse mês é tão importante para nós, mas ressaltando a população toda, o grupo de mulheres, que não é só em outubro, que o nosso problema de saúde é cotidiano. Então, temos que estar procurando a unidade de saúde sempre, realizando o autoexame das mamas. Os nossos PSFs hoje oferecem. Quando vai se colher o preventivo, já faz os exames do toque das mamas. A enfermeira já faz e já vê se tem algum nódulo, alguma coisa, e já encaminha para o ginecologista, para ir adiantando o tratamento da usuária. Muitas atividades foram realizadas durante todo o mês de outubro, mas a luta contra o câncer de mama continua durante todo o ano. Não esqueça de procurar o seu ESF e realizar a mamografia. Hoje nós estaremos, estamos cadastrando as mamografias também, em mulheres acima de 50 anos a 69 anos de idade, já cadastramos na hora. Agora, as mulheres de 50 anos abaixo, são mamografia diagnóstica. Vale ressaltar, gente, é quem tem caso de câncer na família, quem já foi diagnosticado o nódulo mamário. Então, aí a gente já indica a mamografia através do médico. Então, é assim que funciona, né? Agora, as rotinas, é de ano, é anualmente. A comerciante Vera Lúcia Oliveira também deu sua contribuição na campanha, realizando várias atividades nas ruas, escolas e também nos eventos. E para fechar com chave de ouro, participou do encerramento. Hoje, essa passeata acontece em parceria com a Prefeitura, né? Através do seu Departamento de Saúde, para estar fazendo uma coisa maior. E é o que eu já falei e repito, a gente não está vendendo nada. Então, não há porquê uma concorrência. A gente se uniu em luta contra o câncer e a favor da vida. Vera, e com certeza, né? Para todas as mulheres lembrarem aí, a conscientização, com certeza, é a única e melhor opção. Sim, já é comprovado que se o câncer de mama for descoberto no início, tem praticamente 100% de cura. E esse é o nosso objetivo, estar alertando todas as mulheres contra essa doença. O mês de outubro foi dedicado totalmente às mulheres. Agora é a vez dos homens, realizando a prevenção do câncer de próstata, no novembro azul.